E aí moçada, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui a nossa viajada, descendo aqui a Serra da Esperança Aqui é a Serra do Guarapuava, vim aqui passado eu desci e ela Eu tava na companhia da Ferne, dessa vez agora estamos aqui E eu, Deus ou Terezão, vocês, e chovendo Então tô devagar aqui pra não correr a surpresa de encontrar alguma coisa ali na frente Começando aqui a 40 por hora mesmo? 40, 50, vamos nessa média Vocês sabem que uma vez Teve um incidente aqui com meu pai Coitado, caiu uma plataforma de cima da... Ele tava levando uma plataforma de máquina agrícola E na onde ele carregava era o pessoal que fazia a amarração da carga, sabe? E aí ele acabou escapando a plataforma de cima E até hoje ele não recebeu nenhum frete, só pra vocês terem ideia Olha, rapaz, que mula bonita 34 anos Aqui já tá quase acabando E nós tá indo ali pra Ponta Grossa Quero ver se eu chego lá com o tempo, né? Amanhã cedo eu arrumar o meu escapamento Deu um furo ali, um rombo na zona do escapamento Pensa no rombo que tá aqui, menina Porque a Zara gosta, né? No barulho Vai falar pra vocês O barulho o dia inteiro, o dia inteiro no ouvido No... Uma burateira Aqui já acabou a serra Já dá pra ir mais de boa Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha E de todos os nossos Iniciando aqui mais uma viajada nossa E antes de tudo Deixa eu dar um super recadinho pra você Tá pensando em trocar o seu seminovo, hein? Trocar o seu caminhão Adquirir um caminhão mais novo A Transpanorama paga o IPVA 2023 pra você É isso mesmo Na troca do novo Ela paga o IPVA 2023 E você sai rodando com um caminhão Com nota fiscal de fábrica Porque são caminhões que vendem um único dono Aproveita já Vou deixar aqui na descrição do vídeo O link pra você estar acessando E falando direto com os consultores Lá da Transpanorama Não esquecendo Que a Panorama É uma empresa aí Conceituada no mercado Há mais de 35 anos Então Você já pode imaginar A qualidade De atendimento E de produto Que ela tem pra você Tá bom? Vamos viajar? Eita Brasilzão nosso, né? Hoje na hora do almoço Eu parei Lá na beira do rio Comi um cascudo frito Bem bom Com limãozinho Agora ali pra trás Onde tem a cachoeira Eu parei O moço Tava ali O moço da banca Tava Vendendo fruta E coco verde gelado Tomei uma água de coco Comprei mais fruta Assim eu vou indo pra casa, né? Para um pouquinho ali Conversa com outro aqui Falar pra vocês Essa aqui é a liberdade Que prende a gente Sabe? Sabe? A famosa liberdade Que nos prende Nos prende Porque o caminhão Nos toma pra ele, né? Liberdade Porque Não tem nada igual, menino Tem não E é o que eu amo fazer Isso aí, moçada Uma buraqueira A pedagem ainda não tá funcionando Na Paraná Tem buraco, hein? Aqui na frente Tem um radar de 60 Aqui já acabou a serra Ali pra frente Tem pro Dentópolis Depois Uma miranda Aí Em Bitúva E Piranga E aí Ponta Grossa Dá uma segurada aqui Senão Radazinho Multa nós, né? Não queremos isso Mas tem uns caminhões Bonitos Subindo, né? Ó Isso aí é Paraguai, ó E a caixa de Desaceleração É ali, ó Já no final Tá meio que abandonada também, ó É isso aí, moçada Vamos que vamos Beleza Perda E aí É isso aí É isso aí Senão